Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos ver sobre um assunto que sempre desperta curiosidade e medo, que são os ataques de tubarões. Vamos explorar os fatos por trás desses incidentes e desvendar os mitos que cercam essas criaturas impressionante e mal compreendidas. Prepare-se para mergulhar no mundo dos tubarões. Antes de falarmos sobre ataques, é importante entender o papel dos tubarões no ecossistema marinho. Os tubarões são predadores essenciais, regulando o equilíbrio das populações de peixes e garantindo a saúde dos oceanos. São mais de 500 espécies conhecidas, cada uma com seu comportamento e hábitos alimentares próprios. Infelizmente, os tubarões têm sido retratados de maneira negativa em filmes, alimentando diversos mitos. Vamos esclarecer alguns deles. Tubarões são assassinos cruéis. Na verdade, os tubarões atacam principalmente por confusão ou curiosidade, confundindo humanos com suas presas naturais. Todos os tubarões são perigosos. A maioria das espécies de tubarões são inofensivas para os humanos e têm pouco interesse em nos atacar. Tubarões caçam humanos intencionalmente. Tubarões não têm a intenção de caçar humanos, eles preferem presas mais fáceis e naturais, como peixes, focas e outros animais marinhos. Além disso, eles não gostam da carne humana. Estatísticas sobre ataques de tubarões. Agora, vamos analisar algumas estatísticas sobre ataques de tubarões para termos uma noção real dos riscos que as pessoas podem ter em relação aos tubarões. A probabilidade de ser atacado por um tubarão é extremamente baixa. As chances de ser atingido por um raio são muito maiores. A maioria dos ataques de tubarões ocorrem em águas costeiras e mais rasas, perto de praias onde há uma maior atividade humana. Mas isso não quer dizer que você deve chegar perto ou provocar o tubarão, já que ele é um animal que pode ser tornar agressivo, e te atacar. Comportamento de defesa Os tubarões têm instintos de defesa como qualquer outra criatura. Vamos entender alguns comportamentos comuns. Bater palmas ou fazer barulho debaixo d'água pode afastar um tubarão. Evitar águas turvas, onde tubarões podem se confundir facilmente. Nunca provocar ou perturbar um tubarão intencionalmente. Conservação e proteção dos tubarões Agora que desmistificamos alguns conceitos, é importante ressaltar a importância da conservação dos tubarões e de seus habitat. Muitas espécies de tubarões estão ameaçadas de extinção devido à pesca excessiva e à destruição de seus habitat. A conscientização sobre a importância dos tubarões na saúde dos oceanos é fundamental para a sua sobrevivência. Esperamos que você tenha aprendido mais sobre os fatos e mitos dos ataques de tubarões. Lembre-se de que é fundamental respeitar esses animais majestosos e entender que o risco real é mínimo. Mas nunca facilitar perto de um animal selvagem. Obrigado a você que ficou até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo.